Estamos de volta com o nosso Visão Masculina. E hoje o Visão Masculina versará sobre os conflitos no Egito. E estão comigo, para comer e beber muito bem, o jornalista Roberto Lameirinhas e o cientista político Reni Ozzy Cooker. Muito obrigado mais uma vez. Estou com um monte de coisa aqui para perguntar e tem e-mails que mandar. A gente está falando dessa história da velocidade, da informação hoje. E tem muita coisa de e-mail também aqui que nós vamos passar. Reni, olha, os telejornais têm mostrado com bastante veemente os conflitos no Egito. É uma coisa up to date, tem que ser mostrada. Agora, para o que os nossos telespectadores, para quem está assistindo a gente agora, entenda melhor o que aconteceu realmente, como começou essa história. O Oriente Médico tem um papel importante no mundo. Ele não só geograficamente, politicamente, em termos de recursos naturais. Ele tem uma civilização toda ali. Você tem o mundo árabe, você tem muitas nações muçulmanas. Então, é uma convergência ali de fatores. Começou tudo isso com uma revolta de manifestantes na Tunísia. E isso fez os egípcios perceberem que era possível, de repente... Aí está o mapa, ele está no norte da África. A gente vê ali que é considerado o Oriente Médio. A gente vê que o Oriente Médio não está só ali no que todo mundo costuma achar que é o Oriente Médio. Ele pega um pedaço que é o norte da África. Que é o norte da África. A gente está vendo o Egito ali em vermelho. E onde tudo começou foi ali na Tunísia. Mas o Oriente Médio não tem só uma religião. A gente fala da religião muçulmana. Mas tem outras religiões ali também. Tem outros povos. Tem os cristãos maronitas. Tem os católicos apostólicos ortodoxos. Tem um monte de coisas. É uma mistura ali. É uma mistura. E aí com o que começou a acontecer na Tunísia e o que estava já acontecendo no Egito, que a gente tinha um momento de transição ali no Barak, ele estava passando o poder para o filho dele. Então era um momento de tensão. E aí a população viu o que aconteceu na Tunísia. Somado com o que estava já acontecendo no país, falou, agora é o nosso momento, é a nossa chance. E aí deu início, então, aos protestos e toda essa vontade de mudar alguma coisa que estava insatisfeito ali por muitos anos, 30 anos. Só que isso nunca tinha sido possível dentro do Oriente Médio. Ir lá e derrubar um líder que controla a força, simplesmente com uma mobilização popular. Beto, como é que começou essa onda de insatisfação? E acabou causando a queda do Barak? Olha, Rony, essa onda, na verdade, ela vem na esteira da própria crise internacional, da baixa do preço de petróleo durante essa crise, essa crise que estourou em 2008, que afetou os países europeus e os Estados Unidos, que reduziram a procura pelo petróleo do Oriente Médio. Isso é claro que é tudo muito grosso modo, mas que acabou espalhando a crise para essa região que a gente estava vendo do norte da África e do Oriente Médio. que é uma região que tem nos hidrocarbonetos, no petróleo, no gás, um dos pontos fortes da sua economia. Inclusive o Egito? Inclusive o Egito, porque por ali passa, pelo canal de Suez, uma boa parte do petróleo consumido no mundo. É o petróleo que sai do Golfo Pérsico e que é levado para... Também ali do Sudão, embaixo, no sul, agora são dois países, né? O Sudão também tem petróleo e passa... O conflito no Sudão tem uma natureza um pouco diferente dessa do... É uma coisa de etnia, né? É uma coisa mais étnica e religiosa. Tem óleo ali embaixo, no sul, que agora vai ficar rico. Era pobre, agora vai ficar rico. Exato. E aí, na esteira dessa crise econômica, desse empobrecimento da população local, um rapaz que era formado em engenharia, mas que por força da miséria tinha virado vendedor ambulante, resolveu se imolar, se matou, se pôr o sogro do próprio corpo, em dezembro, na Tunísia, e acabou acendendo a faísca de todas essas manifestações que agora a gente vê se espalhar ali pela região. Então, é discutível quando se fala que há um clamor pela democracia. Existe sempre um interesse econômico contrariado nessa história. Em síntese, é isso ou não? Pelo que eu pude entender? Olha, existe um desejo de liberdade, eu não sei se é exatamente de democracia. Democracia é um conceito muito vago. Também acho. Principalmente para aquela população que está acostumada, historicamente, a líderes fortes, que tem estruturas quase tribais, tem no seu DNA essa estrutura tribal. Agora, veja bem, só para tentar corroborar essa história aí, com vocês dois, inclusive. Essa foi uma revolução que não teve líder. Exato. Não. Uma revolução sem líder, uma revolução popular, que ela nasceu da vontade ou da insatisfação das pessoas com essa condição econômica, política, enfim, tudo aquilo estava guardado dentro deles, que iam se libertar. E, de repente, houve a janela de oportunidade e foi meio que natural, instintivo. Essa foi a grande reivindicação? A liberdade, como o Roberto falou? Então, a gente costuma falar que nos conflitos, quando a gente estuda os conflitos, todo mundo tem essa tendência de achar que a questão é sempre econômica. Ali, a economia fez tudo ficar mais grave. Mas você tem outros fatores, que são essa insatisfação com a corrupção, insatisfação da vontade de não poder expressar suas opiniões. Então, acho que foi um monte de fatores que se juntaram e propiciaram aquela situação. E esse aspecto muito particular do Egito, que o Rani tinha citado, que é o desejo do Mubarak de transferir o poder para o Gamal, para o filho. Isso é uma coisa dinástica, isso é imperial, é uma coisa estranha. Existe uma instabilidade nesse momento, porque você tem um momento de transição, então, todo mundo tenta se aproveitar. Então, tinha muita disputa em terra. Falar em transição, quais são os planos de transição? Porque agora tem uma junta militar que assume o poder. Eu acho até discutível essa história de liberdade, porque talvez continue da mesma maneira. Vocês, inclusive, cientistas políticos, todos estão achando a mesma coisa. Mas existe algum plano de transição? Existe uma ideia, né? Que eles pretendem convocar novas eleições, fazer um referendo. Você viu em setembro, mas agora vão antecipar. É isso, eles estão dizendo que eles precisam de seis meses. Eles vão criar uma junta, e dentro dessa junta, diferentes atores ali vão participar da criação da nova Constituição, eles vão colocar voto num referendo, e aí sim vão ter eleições presidenciais. Mas, quando a gente fala de um grupo militar no poder, tem sempre o risco disso não mudar. Exatamente. Fora aquela multiplicidade de partidos, inclusive alguns radicais, isso me assusta também. Exatamente. A gente tem de lembrar, primeiro que o exército, os militares comandam o Egito, desde a derrubada da monarquia. Sim, quando o Faruque caiu... Exatamente. O Kamalbdel Nasser entrou. O Nasser era militar, o Sadat era militar, o Baraque é militar, o Tantaui que assumiu agora é general. Existe uma tradição militar, de poder militar no Egito. Da mesma forma que existe uma tradição secular, e esse é um ponto, esse é um aspecto positivo da situação atual. Esse aspecto secular, talvez impeça a ascensão de grupos fundamentalistas, de grupos radicais ali no país. Está bem observado no país. Você concorda com isso? Concorda, é uma sociedade mais moderna. O perigo que existe é a gente não ter uma ordem, alguma estrutura ali, com uma imprensa, com partidos políticos formados, que possibilitem dar voz para essa visão mais secular, menos religiosa. E aí alguém pode se aproveitar desse processo e dominar o resultado dele. E aí a gente teria alguma coisa que não é positiva para essa visão da maioria. A maioria não concorda, talvez, com alguma coisa tão radicalizada. Mas algum grupo pode se beneficiar. Exato. A situação de vácuo de poder favorece esse tipo de aproveitamento de alguns grupos que tentam se aproveitar dessa situação. Eu não estou nem dizendo que a irmandade muçulmana, por exemplo, que tem representatividade, é um grupo radical e tem representatividade. Não deva ter essa representatividade. Deve ter. Tem que ser plural. Deve ter, mas eu acho que o fato de você ter um poder central, um exército que sirva como barreira, que se interponha entre esses grupos e o poder, isso acaba sendo positivo. É, as instituições, né, as regras do jogo claras, que essa oposição, que esse grupo mais radical tem que obedecer, que vão garantir que ninguém tire vantagem daquele processo todo.